Bomba no cu. Ah, no cu é doce. Como é aquele negócio lá? Pimenta no cu dos outros. Pimenta no cu dos outros é gostoso. Beber pimenta direto do cu dos outros é gostoso. Beber pimenta do cu dos outros é gostosinho. Clássico, mano. Nunca entendi quando meu pai me falava isso. Beber comida do pro cu do filho é gostoso, pai do Victor. Beber comida do cu do pro... Tá, vamos lá. Iberê Tenório. Cara, o Iberê tem... Ele faz de bandidão na cama, né? A gente...